Estamos de volta ao bar e restaurante do Rubinho, esse lugar maravilhoso que você e sua família já conhecem. E olha só, falando em conhecer, você também conhece o bacalhau delicioso que leva o nome do Rubinho e o Côngrio. Uma delícia, né Rubinho? Isso mesmo, Gabi. É um peixe chileno, um peixe nobre de águas profundas. Pessoal adora também aquele rodízio de peixes e frutos do mar. É isso mesmo, não pode faltar de terça a sábado à noite. É isso mesmo, gente. É só a noite pra você que aprecia carnes. Aqui também tem um parmegiana premiado, o melhor da cidade, né Rubinho? Verdade. Gente, olha só, pra criançada tem aquele playground novo que elas amam. E o melhor de tudo, hein? Faça sua festa de confraternização para o fim do ano aqui. É só reservar sua mesa. Apreciadores de peixes e frutos do mar, o bar e restaurante do Rubinho fica aqui, na rua Henrique Dumont, 1326, no coração do Jardim Paulista. Corre pra cá, vem!